Música Bom gente, sou o Luiz do Free Magazine Hoje com uma alegria imensa, destaque em Albuquerque Numa das maiores lojas do Brasil A Santão do Brasil Vem comigo Música Bom gente, estou aqui com o Gabriel Parabéns, que loja incrível né cara E eu estou sabendo que vocês fabricam Laje de treliçada, aquela laje de treliça né Mostra aqui câmera, abaixa um pouquinho aí Olha que legal, aqui você traz né Gabriel O orçamento e eles mandam um técnico na sua casa Medem a laje e te entregam com qualidade Não é isso Gabriel? A gente está aqui procurando fazer o melhor para você Para o nosso cliente A gente tem essa laje aqui A laje, tem o tijolo de bloco né Muita qualidade mesmo Porque a Santão do Brasil, ela fabrica também né Fabrica blocos, fabrica laje Você aqui vai sair feliz, não é isso? Você vai vir aqui, a gente vai fazer o orçamento para você A Santão do Brasil está disponível para entrega em qualquer lugar Qualquer lugar da região Salinas, Soledade, Santa Cruz Para aqui para cima Albuquerque Meu dom né Fonte Santa Areia ensacada né Pedra esbrita ensacada Quantidade de clarofilito que eu estou vendo aqui Cimento campeão, Cimento Mauá Carrinho de Mão na promoção aqui na Santão do Brasil Temos rebomassa na promoção Cimento Mauá, Cimento campeão É o melhor da cidade Venha conferir os melhores preços 1.350 na Santão do Brasil Você que ainda não tem uma mesa preparada para o seu churrasco Para o aniversário Aqui está a nossa mesa A nossa cadeira A melhor cadeira, uma cadeira confortável para você E o preço é campeão né Mesa plástica 149,50 Fala assim, só na Santão do Brasil Só na Santão do Brasil Tem os melhores preços, melhores qualidades de produtos Venha Aqui é o maior estoque de Cimento Mauá do Brasil Por quê? Muitos empresários estão parando de trabalhar com Cimento Mauá Só ficam no campeão Aqui não É um cimento usado para a fabricação de blocos, lajes né Pessoal que tem fábrica de blocos pode vir e comprar Todo dia tem uma Scania chegando com cimentos maravilhosos Não é isso aí? Eu adoro esse sistema de vocês Eles colocam tudo no asfalto E aqui é a maior rodovia do Brasil A RJ 130 Que liga, Teresópolis, Afriburgo E aqui, eu filma lá Mostra lá o parque de exposição Olha lá Olha lá o parque de exposição Tá o caminhão vermelho, tá vendo? Que legal É do lado né Do parque de exposição A Santão do Brasil Entrega em toda a região Sela do cartão Muito legal gente Venha ser feliz Santão do Brasil Tchau 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 Tchau